Dois jogadores do elenco profissional da portuguesa não fazem mais parte dos planos do clube para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Você quer saber quem são? Então está no ar o Giro de Notícias. O volante Fabrício Costa, também conhecido como Fabrício Bigode, e o atacante Cauê estão fora do elenco da portuguesa para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A informação exclusiva da equipe do Metilusa. De acordo com o que apuramos, tanto os jogadores quanto o clube não chegaram a um acordo e optaram pelo fim do contrato de ambos os atletas. No caso do volante Fabrício Bigode, ele chegou ao clube para fazer parte e disputar uma vaga pelo meio campo da portuguesa, chegou até a ser improvisado na lateral direita, contudo acabou sendo uma opção para o técnico Fernando Marchiori. Já no caso do atacante Cauê, o atleta estava treinando no clube, mas não chegou nem a estrear por conta da paralisação do Campeonato Paulista devido à pandemia do novo coronavírus. E agora eu vou comentar um pouquinho a respeito desse assunto. São mais dois jogadores aí que a portuguesa perde. Além deles, já saiu o meio campista Bruno Mota, os atacantes Wallace e Jorge Eduardo, e o lateral direito Léo Pereira. De todos eles, apenas o Léo era titular, incontestável da portuguesa, parte aí da espinha dorsal, enquanto os outros compunham o banco de reservas e tinham atuações mais instáveis. A saída do Fabrício Bigode, eu lamento bastante, porque como comentamos muito no Netulsa Debate, ele poderia ser uma opção aí para a lateral direita, caso não seja contratado um outro jogador para essa posição, ou até para compor o elenco também nesta posição, já que ele foi improvisado e foi muito bem. Infelizmente, a gente não vai ter que contar com ele. Já o caso do Cauê, o Cauê foi um jogador que já estava treinando no clube, mas não havia assinado nenhum tipo de contrato até antes da paralisação do campeonato, até o último dia no caso de inscrições, que foi quando ele assinou o contrato com a portuguesa. Então, não teve tempo de mostrar o seu futebol, é um jogador que, pelo que a gente apurou bastante, era muito inconstante nos clubes no qual passou, então acaba entrando no mesmo caso do Wallace e do Jorge Eduardo, que são jogadores capacitados, mas que não conseguiram produzir o que poderiam ter produzido com a camisa da portuguesa. Então, acaba que as saídas hoje da portuguesa são muito mais jogadores que faziam parte do banco de reserva do que atletas da equipe titular, já que a gente só perdeu, no caso, um jogador que foi o próprio Léo Pereira. A portuguesa continua aí no mercado na busca de reforços para compor a equipe no retorno da Série A2 do Campeonato Paulista e até o momento já anunciou dois atacantes, na verdade três atacantes, né? O Mineiro, que é meio atacante, o Anselmo atacante e também o atacante Diego Rosa, além do zagueiro Ícaro. E deve anunciar mais reforços aí nos próximos dias. Fiquemos no aguardo e lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho e fique atento que muito mais notícias a gente divulgará com o máximo de agilidade para vocês. Obrigado a todos e até o próximo Giro de Notícias. Giro de Notícias Giro de Notícias